Às vezes, quando você bebe, bebe demais, diz que conheceu ele. Quando a gente bebe, diz muitas coisas, mas nunca dê atenção a uma pessoa embriagada. Eu quero encontrar meu pai, Selva. Eu quero encontrar meu pai. Agora eu preciso dele mais do que nunca. Eu lamento, Marimar, mas eu não sei onde está seu pai. Eu aposto que você sabe e não quer me dizer. Eu já disse que não sei de nada. Vai embora e não fique me amolando mais. O seu pai. Seu pai era um homem milionário. Vai fazer um novo testamento, Gustavo? É isso mesmo, tia. Eu vou colocar tudo em nome da minha filha. Mas o nome dela é... É Marimar. Seus avós mandaram me dizer numa carta. Marimar Pérez, o sobrenome da mãe. A senhora não concorda com o que eu quero fazer? Gustavo, você pode fazer com a sua fortuna o que quiser. Mas pense, sua filha teria de aparecer logo. Porque, do contrário, seria uma confusão muito grande com a sua herança. Vou procurá-la o quanto antes, tia. Enquanto estou vivo e posso fazer isso. E se eu não encontrá-la, eu vou fazer de tudo para que a procure e a encontrem. Mesmo depois de morto. Bem, bem, bem. É melhor não ficar falando assim. Com tanto pessimismo, parece até que está sendo chamado pela morte. Sabe tão bem quanto eu, tia. A morte vai chegar a qualquer momento e eu quero estar preparado. Eu vou falar com o meu procurador, com o Roberto Pilastri. Para que prossiga com a mudança no testamento. De onde está vindo, Marimar? Ai, Padre Torres. O senhor vai brigar comigo. O que fez agora? Cometi um pecadinho. Estou escutando. Bom, é que... Não, é melhor eu não dizer. Marimar, fale. É que fiz o que o senhor não gosta, Padre Torres. Desculpe, quantas vezes o senhor me diz para não fazer, mas... Ah, é? Quantas vezes eu disse para não fazer? E você teve coragem de fazer. Vejamos. Me diga logo o que foi que você fez. Eu fui à cantina da selva. Será possível, Marimar? Ai, Padre, mas é que eu... Aquilo não é lugar para uma moça como você. Droga. Lá só tem vagabundos e bêbados sem trabalho e sem educação. O que você tinha que fazer nesse lugar? É que... É que eu quero dizer, mas o senhor não deixa. É que... Eu quero saber onde eu posso encontrar o meu pai. O que a selva tem a ver com isso? Bom, eu fiquei sabendo que... Que ela sabe. E por isso eu fui perguntar a ela. Mas me disse que não. E assim deve ser. Não, Padre. Ela sabe, mas não quer me dizer. Foi pura mentira. E por que você tem tanta certeza de que a selva sabe onde encontrar o meu pai? E por que você tem tanta certeza de que a selva sabe onde encontrar o seu pai? Por que? É que eu posso imaginar... Que como ela não é tão jovem... E está há tantos anos aqui em São Martim da Costa... Ela deve ter conhecido ele, Padre. Mas é claro que não. E eu proíbo você de voltar àquele lugar, Marimar. Tá bom. E o senhor? E o senhor? O senhor não conhece ele? Não, não, Marimar. Quando cheguei a São Martim, você já tinha nascido. E o que eu sei foi o que os seus avós me contaram. Ai, Padre. Se eu soubesse onde encontrar meu pai... Ele me faz tanta falta. Filha... Como um pai sempre faz falta. Mas dê graças a Deus. Você tem os seus avós. É, eu adoro eles. Mas um pai é diferente. Ai... Se ele estivesse do meu lado... Tudo seria tão diferente pra mim. Marimar. Marimar. Oh, costeñita sou. Costeñita. Quanto lo quise. Si, senhor. Por revancha me enamoro. E o mar de tudo e tudo me deu como ola. Se lo llevo. Marimar. Uh, Marimar. Ai, quando manda o coração. E sempre, sempre manda o amor